Não, me fala. Porque eu não aguento mais. Porque eu não suporto mais entrar aqui dentro desse quarto e encontrar você deitada nessa cama e não puder fazer nada. É por isso. Como se eu fosse um animal, um animal obediente. Tem que ficar me contendo o tempo todo. Você já se vingou, Gabriela. Você já se vingou, sem vez. O que você quer mais de mim? O que você exige mais de mim? Tá, tá bem. Então não se fala mais nisso, Pedro. Pode continuar assim. Eu não aguento mais. Estou ficando doente. Calma, você só não dormiu bem. É só isso. Não é só isso. É você. É o seu nojo por mim. Essa vingança. Essa vingança estúpida que não acaba nunca. Você tá acabando comigo. Mas será que você não percebe isso? Pedro. Pedro, por favor, Pedro. Faz o que eu te pedir. É preciso que você me peça perdão, Pedro. Você não tá percebendo que eu tô te pedindo perdão, Gabriela? Você não tá percebendo que eu tô te pedindo perdão nas minhas atitudes, do meu jeito de falar, do meu... De todas as formas, eu tô te pedindo perdão. Isso aqui. Perto de mim. Por favor, Pedro. Por favor. Perdão, meu Deus. Paga isso. Só fala, só isso, Pedro. Então, por tudo que eu te fiz sofrer, é melhor. Para com isso, para. Não é tão claro, teatro. O que eu fiz com a sua mãe é verdadeiro. Por isso, para, por favor. Para com isso. Pronto, eu estou aqui de joelhos te pedindo perdão. Você sabe por quê? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Cega, cega. Também te amo muito. Eu preciso muito de você. Eu te quero muito, Pedro. Me perdoa. Eu não sei o que eu fiz com você, Pedro. Me perdoa. Eu já tive feito isso há muito tempo. Muito tempo. Eu te amo muito, Gabriel. Só assim a gente vai poder ficar junto. A gente vai poder se unir. Eu preciso muito de você. Eu também preciso muito de você. Me perdoa. Agora a gente vai poder ficar junto. Eu sempre te amei. Eu é que não percebia isso no começo, mas eu sempre te amei. Não como eu, Pedro. Eu adorei você. Eu adorei você. Agora a gente vai poder começar. Viver de novo. Pedro, eu não sei como é que eu pude fazer você sofrer tanto. Meu amor, me perdoa. Eu também te amo muito. Te amo muito, Pedro. Eu não podia ter feito isso com você. Me perdoa. Porque você não tem a sua vida. Tchau, tchau. Você não tem a sua vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri